Eu já estou de volta no intervalo e com aquele cheirinho de chocolate. Você comeu muito aí na Páscoa? Eu vou ser sincero que eu não comi não, viu? Mas eu sei uma pessoa que não só deve ter comido, como também deve ter ralado e ralado muito, porque ela se propôs uma meta nessa Páscoa, que era de uma tonelada de chocolate. E deu certo, Mariana? Nossa, graças a Deus, deu super certo, Ivan. Ufa, que bom, tu tá cansada, né? O ralo foi grande, mas valeu a pena, cada minuto. Mariana Tolentino, seja bem-vinda. Muito obrigada. Ela tá tão cansada da Páscoa, ela já chegou jogando, relaxando, então fica à vontade. Fica à vontade, sinta-se em casa. Mari, como é que foi essa sua chegada ao chocolate, né? Olha, minha chegada ao chocolate, Ivan, foi bem inusitada. Sou formada em administração e aí, lá novembro de 2011, eu trabalhava na indústria farmacêutica, tive um problema de saúde, tive síndrome do pânico e aí, simplesmente, eu resolvi parar aquilo ali que eu tava fazendo pra poder me tratar. E aí, quando foi dezembro, eu fiquei noiva e veio aquela história, né? Como casar, não querendo voltar para o mercado de trabalho e precisando fazer o casamento, que não é barato. Aí, a minha cunhada, que mora em Fortaleza, que inclusive acabou de mudar pra Goiânia, a Fran, falou assim, Mari, você não quer aprender a fazer brigadeiro gourmet pra ser uma economia no seu casamento? E aí, essa pergunta foi onde tudo começou. Foi um start? Foi um start. E aí, aquela minha mente empreendedora, né, por ser formada em administração, eu pensei assim, putz, será que eu não posso ganhar dinheiro com isso? E aí, foi aonde eu acabei me apaixonando pela confeitaria. Então, assim, foi um amor mesmo. Já são quantos anos? Já são sete anos e um pouquinho. Com certeza, com certeza não, provavelmente, quando você começou, você começou pelas redes sociais. Totalmente. Conta pra gente como é que foi, como é que as redes sociais te ajudaram nessa sua... Na época que eu comecei, o que que acontece? É, não existia Instagram ainda. Continua ajudando, não me engana não, ó. Ela tá aqui, a sua mulher comigo. Eu já tô aqui na outra fase, já. Pois é, aí a história foi a seguinte, é, quando tudo começou, não existia Instagram ainda, só existia Facebook. Então, eu divulgava pelo Facebook e tudo mais e, enfim, vendia ali pra amigos e tal. Não era nada, é, fazia em casa, né? E comecei a divulgar. Depois veio o Instagram, eu peguei o Instagram bem no comecinho. Todos os seguidores que a gente tem lá são reais, nenhum comprado, graças a Deus. Então, a gente sempre teve esse engajamento muito bacana com o público de rede social. E eu sou grata a ela, porque muitas portas se abriram através do Instagram, que eu falo que a gente tinha que levantar um altar pra ele uma hora e agradecer. As portas se abriram tanto pra você que você já foi pra Dubai, você já, como é que... Já fui na Índia, Bahrein. Pois é, como é que, assim, a gente tem a tradição, né, dos chocolates suíços, como é que descobriram uma goiana... Uma goiana aí, que trabalha com chocolate belga e que conta isso, né? Então, a história foi a seguinte, é, desde sempre comecei a fazer aqueles vídeos, né, entre aspas, de gordice. E aí, o pessoal de Doha, no Catar, viu lá meu Instagram e acharam interessante e me mandaram e-mail. E esse e-mail, cara, parou no meu spam, pra você ter ideia, Ivan. E aí, era pleno Natal, perto do Natal, de 2016, chega lá um e-mail, todo em inglês, falando o seguinte, Olá, nós somos uma empresa de Doha, trabalhamos com uma marca de chocolate suíço e gostaríamos que você viesse aqui pra uma reunião, pra assinar um cardápio de sobremesas pra gente. Você falou, não, né, esse negócio não. Pera aí. Foi de sacanagem, né? Eu confesso que realmente foi esse sentimento que eu tive no começo. Aí, dei aquela risadinha básica, eu falei assim, ah, esse povo acho que engana a gente, vendo quantos mil será que eu tenho que depositar pra resgatar, né, o prêmio. Pois é, Ivan, aí o que aconteceu? Eu resolvi responder o e-mail. Falei, ah, não custa nada, né, se for pegadinha, a gente descobre. Vai que cola. E aí, respondi, aí nisso eles já falaram, pode vir semana que vem? Eu falei, não, calma. Falei, olha, Natal e tal, uma época importante pra minha empresa, não posso me ausentar agora. Se puder ser janeiro, ok. E aí, isso foi janeiro de 2017, março de 2017 eu fui pra lá, fiz um, montei um cardápio de sobremesas pra eles, que inclusive tá lá até hoje funcionando. E é isso aí, de lá pra cá, essa agora tá sendo a oitava vez que eu tô indo, tô indo esse mês agora, né, achando mês que vem, a sua Páscoa, gente. Tô indo agora pro Kuwait. Tá vendo, a mulher tá estourada, sucessaço. Falando em sucesso, você foi uma das pioneiras agora também a trazer um tal de chocolate rosa, chocolate rubi. Conta pra gente um pouquinho da história desse chocolate. Então, olha só que incrível, novembro do ano passado, né, 2018, eu tive a oportunidade de estar novamente em Dubai, aí já era Dubai, e estava dando aula lá de confeitaria e tinha recém lançado o rubi lá, na semana anterior. Aí eu falei, caramba, no Brasil só vai chegar ano que vem e agora, né, aquela ansiedade louca pra conhecer o produto, porque ele foi desenvolvido durante 10 anos pela Kalebo, que é a marca de chocolate belga que eu trabalho, e eles pegaram o seguinte, eles viram que algumas amêndoas do cacau, ela era naturalmente arroxeada, ela era num tom mais roxinho. E aí, quando eles processavam essa amêndoa, eles tinham um produto totalmente diferente do chocolate convencional que a gente tá habituado. Então, eles passaram mais de 10 anos aprimorando esse produto pra poder trazer ele pro mercado. Então, o que que aconteceu? O rubi, ele é a quarta categoria, Ivan, ele é a quarta geração de chocolate. A nota dele em paladar final, ela é levemente ácida, tem uma nota, assim, de leve frutas vermelhas. E aí, eu fui uma das pioneiras no Brasil a trazer esse produto, porque como eu estava em Dubai... Já peguei um carregamento, paguei, é sete bagagens, não importa, falei assim, eu quero ser pioneira e vamos. E aí, eu fui uma das primeiras brasileiras a criar uma sobremesa, né, usando o rubi. E aí, eu lancei ele no Natal de 2018. Olha só, pra quem se interessou e quiser conhecer mais o trabalho da Mari, quais são suas redes sociais? Arroba, Mari Gourmet, Mari com I, né, Gourmet temudo no final. Esse é o nosso Instagram, no Facebook está como Mari Confeitaria Gourmet e deixa eu ver o que mais. Acho que são as duas que eu mais uso. E olha só, se você é de Goiânia ou está passando em Goiânia, ainda vou abrir uma exceção aqui, ó. Fala o endereço da sua loja, vai. Opa! Põe o endereço da sua loja aí. Ótima, a gente atualmente fica na rua C261, que fica no setor Nova Suíça, na esquina com a C258. Ela fica próximo ali à Praça da Nova Suíça, que é bem conhecida aqui em Goiânia, né? Acima, abaixo da T63, eu sempre me confundo. É como se fosse atrás do Banco Safra, gente. Então é super fácil de localizar, essa é a nossa matriz. Mas em breve teremos novidades, porque muitas mudanças estão vindo. Então tá vendo, ó, só acompanhar as redes sociais. Então tem que acompanhar no Instagram, que a gente vai divulgar por lá. Que vai estar tudo lá. Também se você quiser, ó, hoje em dia é só digitar no Google Maps, no Waze. Isso, eu falo que é só jogar no Waze que ele te entrega na porta da loja. Pois é, a tecnologia está ao nosso favor. A Mari vai continuar jogando, porque ela, assim, ela jogou. Eu joguei mesmo. Mas deu uma enganada, eu vou deixar ela jogando. E eu volto depois do intervalo, cheio de dicas de streamings, é já já. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho